A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus colocou a palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontram no livro de Segundas Crônicas, capítulo de número 17 e versículo de número 3 que diz assim, o Senhor foi com Josafá, o que andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não procurou a Baalins, antes procurou a Deus de seu pai e andou nos seus mandamentos e não segundo as obras de Israel. O Senhor confirmou o reino nas suas mãos e todo Judá deu presentes a Josafá, o qual teve riquezas e glória em abundância, tornou-se ousado o coração em seguir os caminhos do Senhor e ainda tirou os altos e os postes ídolos de Judá, amém? Glória ao pai, ao filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. A palavra do Senhor vai nos dizer, aleluia, que Josafá andou com retidão diante de Deus, que Josafá, aleluia, ele começou a adorar o Deus de Israel em espírito e em verdade. A palavra do Senhor nos diz que por andar em retidão, Deus o abençoa, Deus o prospera, aleluia. Deus me trouxe aqui para te dizer, aleluia, se você andar em retidão, você terá prosperidade da parte de Deus. Se você for fiel ao Senhor, como Josafá um dia foi, você terá bênçãos da parte de Deus. Quando eu falo de prosperidade, abrange todas as áreas. Eu falo de uma prosperidade na tua saúde. Eu falo de uma prosperidade, aleluia, no teu casamento. Eu falo de uma prosperidade nas tuas finanças também. Falo de uma prosperidade na tua fé. Aleluia, de uma prosperidade em todas as áreas. Você ser próspero verdadeiramente, aleluia. Não somente financeiramente, mas em todas as áreas. Se você colocar o Senhor em primeiro lugar, aleluia, como Josafá fez. Josafá buscou ao Deus. Aleluia de Davi, seu pai. Você vai ver, aleluia, que Davi era o homem segundo o coração de Deus. Davi buscava a Deus. Aleluia, verdadeiramente. Josafá também se colocou a buscar. Abaço, decanta. E o Senhor começou a o abençoar. Começou a prosperar. Pessoas aqui têm colocado Deus em primeiro lugar. E como é difícil, né? Aleluia, você tem que sair de alguns lugares. Algumas portas serem fechadas na tua vida, por amor do Senhor. Deus tirar você, aleluia, de muitos lugares que às vezes eram teu sustento. Aleluia. E Deus permitir que a porta feche. Abaço, decanta. Mas Deus me trouxe aqui pra te dizer, se você for fiel, aleluia, o Senhor, como Josafá foi. Se você tiver fidelidade diante de Deus, se prepare. O que você perdeu, aleluia, por amor do Senhor, não é nada. Abaço, decanta. Aramandarastuí. Diante daquilo que Ele vai fazer na tua vida. O que você perdeu, aleluia, por amor de Deus, não se compara. Aramandarastu, decanta. Aleluia. Aquilo que Ele vai fazer na tua vida. A grande mudança. A grande realização que Ele vai trazer na tua história. Porque Deus é o Deus de mudança na vida de pessoas que estão me ouvindo. Deus vai mudar a tua vida. Quando você começar a priorizar o Senhor, você vai ver que as coisas vão mudar. E você que tem priorizado ao Senhor, se prepare. Porque Deus vai mudar a tua história. Deus vai mudar o teu cenário. Arabastu, decanta. Deus vai começar a te abençoar, te dar saúde, te dar paz, te dar alegria. Aleluia. Te dar refrigério. Arabastuí. Porque tem muitas vezes, aleluia, que você pede. Deus, me refrigera. Senhor, refrigera a minha alma. Aleluia. Traz refrigério. Traz paz sobre mim. Eu tenho passado por muitas lutas, na verdade. Eu tenho passado por muitas adversidades. Eu preciso, Pai, de um descanso. E Deus está dizendo, seja fiel. Aleluia. Como Josafá foi. Arabastu, decanta. Josafá andou, aleluia, com interesse de coração. Ele andou, aleluia, com verdade diante de Deus. E por ele andar, Deus o abençoou. Você será abençoado. Você será abençoada. Aleluia. Por andar diante de Deus com fidelidade. Você não tem perdido nada por ser fiel ao Senhor. Muitos podem olhar pra você e dizer, ah, faz mesmo. Faz isso, faz aquilo. Sabe por quê? Aleluia. Você está sendo fiel e não está adiantando nada. Deus está dizendo, pois é. Aleluia. Tem recompensa na parte do céu chegando. Aqueles que estão te falando. Abastu, decanta. Que é pra você deixar tudo. Que é pra você deixar Deus. Aleluia. Eles não sabem o que estão falando. Eles não tem noção da mudança que Deus trará. Rabastu, decanta na tua vida. Muitos são sendo usados como Pedro pra te dar conselhos. Como Pedro foi usado pra Jesus pra dar conselho. Parecia ser um conselho bom, mas a Bíblia diz. Aleluia. Que era o próprio inimigo. Jesus fala que Satanás estava usando a boca de Pedro. Rabastu, decanta. Pra ir contra os propósitos de Deus. Parecia ser uma intenção boa. Rabastu, decanta. Mas não era verdadeira. Tem pessoas que dizem que tem boa intenção com você, mas às vezes não tem. Não é verdade. Às vezes o inimigo está usando pra tentar te parar. Deus está dizendo vigia nos conselhos. Rabastu, decanta. Continua sendo fiel porque como eu abençoei a Josafá, eu vou abençoar também a tua vida. Aleluia. Quem está ao teu redor não tem noção daquilo que eu vou fazer na tua história. É por isso que muitos tentam te paralisar. Deus está dizendo pra você como eu fui com Josafá. Se tu for fiel, eu serei contigo. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Você que quer aceitar Jesus, coloque nos comentários. Sim. Eu aceito Jesus. Eu vou estar orando pela tua vida. Você que quer se reconciliar com Jesus, coloque sim. Eu me aconselho com Jesus. Eu vou estar orando por você. Amém? Vamos orar? Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, que estamos, Pai amado, Pai santo e Pai querido, para te agradecer. Obrigada, Pai. Obrigada, meu Senhor. Aleluia. Pela tua fidelidade. Rabastu, decanta, rastu e charabastu decanta, ramanda, rastu e obrigada, Senhor, pelo teu zelo, meu Pai. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é fiel, Pai amado. Aleluia. Para aqueles que são fiel contigo, Pai. Josafá foi fiel com o Senhor, Pai. O Senhor foi fiel também com ele, prosperou, abençoou, Pai. Que pessoas aqui, Pai amado, sejam abençoadas por ti, meu Pai. Que sejam fiéis ao Senhor para fazer como Josafá viver, Pai amado, o melhor de ti nesta terra. Prosperar em todas as áreas, Pai amado, ser abençoado, ser abençoada, Pai. Oh, Senhor, nos ajuda a não escutar conselhos que não provém de ti. Nos mostra, Pai, como o Senhor mostrou, Pai amado, como teu filho amado Jesus não ficou enganado, Senhor. Aleluia com Pedro, como do inimigo está usando a boca dele. Não deixa pessoas falar coisas que parecem ser boas, Pai. Mas no final, Pai amado, é de morte e não vem do Senhor, meu Deus. Nos mostra, nos revela, meu Deus amado. Todo mal conselho vai nos mostrando. Abaço, decanta, ramanda, rastu e... Meu Deus, tudo que vem, meu Pai amado, aleluia. Que vem pra tentar parar, pra tentar destruir seus planos, a nossa vida nos revela. Pai, eu te peço, vai tomar naqueles que estão te aceitando, se reconciliando contigo. Escreva o nome deles no livro da vida, Jesus. Eu peço que o Senhor venha confessar ele diante do Pai que está no céu, porque eles estão te confessando diante dos homens. Cuida deles, Jesus. Pois são ovelhas do teu pacho, são teus filhos, teus servos. Vai direcionando os caminhos à vida, Senhor. Vai dando direção onde deve congregar, vai dando direção à vida dessa pessoa. Pai, vai abençoando o teu povo, eu te peço. Vai guardando, vai curando, vai livrando, vai restaurando, vai restituindo, vai abrindo porta de emprego, fechando a sepultura e desfazendo todo mal. Obrigada, Espírito Santo, por essa palavra. Fica conosco, eu te peço, te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Deus está dizendo pra você, seja fiel, porque ele vai te recompensar. Que Deus te abençoe.